Olá, meu nome é Leandro Souza e eu sou professor da Universidade Federal do Pará, do campus de Altamira. Eu sou biólogo com mestrado e doutorado em Sistemática e Taxonomia de Peixes. Hoje eu vou trazer para vocês uma apresentação sobre o Acari Zebra, que é um peixinho muito especial aqui do Rio Xingu, e vamos falar um pouquinho sobre a utilização dessa espécie como espécie bandeira para a conservação da Volta Grande do Xingu. Vou começar mostrando aqui essa bolinha azul, que é a nossa casa, e vamos dar um zoom aqui na América do Sul. Chegando na Amazônia, vocês podem ver aqui o Rio Amazonas, vários dos seus tributários. A Amazônia não é só no Brasil, né? Então tem vários outros países aqui que também possuem o bioma Amazônia. E esta é a região de maior biodiversidade do mundo. Aqui, vou mostrar para vocês, a gente vai se aproximar do Rio Xingu, o Rio Xingu fica aqui, ele vem até no Mato Grosso, aqui são as cabeceiras do Rio Xingu. Ele corre para o norte e deságua aqui no Amazonas. Você pode ver que grande parte dele ainda está preservada, isso aqui são todas as terras indígenas, mostrando o importante papel das terras indígenas, bem como de outras unidades de conservação para a preservação da natureza. Aqui temos um outro mapa, é um mapa de relevo, também mostrando o Rio Xingu, então aqui em branco é a delimitação da bacia, então essa aqui é a bacia do Rio Xingu. Ela possui uma área de mais de 530 mil quilômetros quadrados, então ela é a quarta maior drenagem da Amazônia. E é importante observar, olha só, essa região aqui é uma região do escudo brasileiro, que é um terreno bastante antigo e por isso possui poucos sedimentos quando o rio drena. Isso vai ter consequências muito importantes nos parâmetros da água que a gente vai falar daqui a pouquinho. A bacia dos rios podem geralmente ser divididas em três porções, e o Rio Xingu a gente faz isso também. Essa região aqui é chamada de Baixo Xingu, nós possuímos também o Médio Xingu e o Alto Rio Xingu, que é a parte das cabeceiras. A gente está aproximando aqui, essa área em vermelho é a região perto de Altamira, e olha interessante, Altamira fica bem na transição entre o Médio e o Baixo Rio Xingu, que essa aqui é uma transição de terreno também. O escudo brasileiro termina aqui, daqui para o norte é a área sedimentar da bacia do Amazonas. E é importante observar também que o Médio Rio Xingu, ele é um rio que corre sobre, como a gente já falou, um terreno rochoso, um terreno de escudo brasileiro. E o Baixo Rio Xingu é uma região mais sedimentar, ao contrário do Médio Rio Xingu, e formam ambientes completamente diferentes. A gente vai dar uma olhada agora no Baixo Rio Xingu, uma visão do Baixo Rio Xingu, isso aqui é perto da Foz, ali pertinho de Porto de Moss, e mostra para vocês, aqui é o encontro das águas até do Rio Xingu com o Rio Amazonas, e mostra para vocês que é um rio característico de bacia sedimentar. Então, água com bastante turbulência, bastante formações de ilhas, e tem uma caracterização vegetal que a gente chama de várzea. E a fauna também é completamente diferente do Médio Xingu. A fauna aqui do Baixo Xingu é bem parecida com a fauna do Amazonas, e tem bastante influência deste rio. Então, prestem atenção como é que é as margens do rio e o leito, o rio também é bastante arenoso, lodoso, e vamos ver a diferença agora com o Médio Rio Xingu. Estas aqui são imagens aéreas da Cachoeira do Jericoá, que é bem no meio da Volta Grande do Rio Xingu, que é onde a gente vai focar a nossa palestra hoje. Olha como é que é diferente a formação do substrato do leito do rio. Isso aqui é uma imagem feita na época da seca, então tem menos água passando, e na época da cheia todas essas ilhas rochosas são cobertas por água. Vocês podem ver a transparência da água, a velocidade da água, então isso aqui é um desnível, então tem bastante corredeiras, bastante cachoeiras, o Médio Rio Xingu inteiro é caracterizado por isso. Para vocês terem uma escala, aqui tem uma pessoa fazendo coleta, e esse aqui é apenas um dos braços do rio Xingu, nesta região da Volta Grande. Então eu costumo falar que o Médio Rio Xingu é quase um sinônimo de um rio rochoso. São muitas rochas e a água passando por elas. Como a gente já falou, por drenar um terreno bastante antigo, que fica com essas rochas expostas, o rio carrega menos sedimentos. Então você pode ver que a cor da água é clarinha, meio esverdeada, e olha a quantidade de micro-hábitos que possuem apenas nesse trecho que essa foto retrata. Então vocês podem ver, olha só a água, ela fica bem transparente. Outra questão muito interessante de se observar é que o rio Xingu é um rio relativamente raso, e como ele é um rio também transparente, a luz solar atinge o substrato. E o que isso causa? Isso causa duas coisas. Uma delas é a produção primária autóctone, ou seja, dentro do próprio rio, e a outra é que a temperatura da água do rio é bastante elevada. Nós chegamos a medir até 33 graus Celsius nessas corredeiras na época da seca. E na época da cheia, onde tem mais chuvas, a água fica a 28, 29 graus. Ou seja, é um rio bastante quente, mesmo para padrões tropicais. Agora eu vou levar vocês para dar um mergulho nas águas do rio Xingu. Então faz de conta que você está pegando uma máscara de mergulho, coloque sua máscara aí, e vamos lá dar uma olhada como é que é o rio Xingu dentro d'água. Vocês podem observar aqui que a água é bem transparente. Essas imagens que eu vou mostrar foram feitas na época da seca. E existe uma heterogeneidade de ambientes muito grande. Às vezes a gente tem a impressão que está mergulhando até num recife de corais. Tamanha complexidade de ambientes e de organismos. Uma coisa muito importante de se observar também é a diversidade de invertebrados. além daquela produtividade primária que eu falei que existe dentro do rio, ou seja, tem muitas algas, muitas plantas, existe toda uma cadeia alimentar que se desenvolve também nesse substrato. Por ser um rio de águas correntes, os espaços entre as rochas formam muito micro-hábitos, principalmente para invertebrados filtradores. Então uma das formas muito interessantes de você ver a diversidade com que é mergulhando é pegar uma rocha e levantá-la. Essa imagem aqui é uma rocha que a gente acabou de virar e vocês podem ver aqui tem uma espécie de porífera, uma esponja. Aqui tem outra espécie de esponja e às vezes você consegue ter até quatro, cinco espécies de esponjas numa mesma colônia. Além das esponjas, você possui muitos invertebrados que vivem aqui entre essas rochas. Então isso aqui é uma filmagem feita numa dessas rochas que a gente virou. Então olha só a quantidade de invertebrados. Isso aqui é uma visão bem macro. Então isso aqui é um irudínia, um sanguessugazinho. Então você possui aqui alguns plateumintos, você possui moluscos. Olha só, tem um vermezinho aqui. Aqui são os poríferos. Do lado de cima das rochas você também possui moluscos, você possui larvas de insetos de todos os tipos. Megalóptera, tricóptera, tem odonata, várias questões. Efemeróptera, muitas larvas de insetos ficam nessas rochas. Isso aí é uma fabulosa fonte de alimento para muitos peixes também. Por falar em peixes, aqui a gente tem outra filmagem subaquática, um cardume de pacu. Esse é o Milleu 7, o pacu rosa, chamado aqui na região. Olha só como eles são bem adaptados a nadar em correnteza. E aqui temos um loricarídeo, um acari, um cascudo. Esse aqui é o amarelinho, é o cascudo mais abundante do rio Xingu e muito adaptado à correnteza. Percebam como ele fica bem na correnteza. Aqui tem alguns piaus também. Se você virar uma pedra aqui, você expõe os microinvertebrados e todo mundo vem comer. Então, olha só como que é diverso esse ambiente e como ele é dependente da correnteza. Aqui é um outro peixinho, o M.O.D.O.S. E em plena luz do dia, o cascudo amarelinho, a carinha amarelinha, fica aqui pastando. Muito interessante. E o rio Xingu possui uma diversidade de peixes e de habitats muito grande. Aqui é uma foto de uma região de barranco que tem um ecossistema muito parecido com a maioria dos rios que você tem raízes, você tem galhos caídos, folhas e toda uma fauna que é adaptada a viver aqui. Por exemplo, esses piaus que é chamado de pial três pintas é o Leporinus friderici. Em outra região muito perto dali você tem esses grandes blocos de rochas chamados de matacões com área aberta e deposição de areia e também de troncos e você possui já outra fauna de peixe, vários pacus, pacu cadete, um curimbo aqui, proquilodos e vários peixes de meia água que nadam aqui. Em outros locais você possui esse peixinho aqui, o caritamanco, também chamado de acari boi de bota aqui no Xingu, esse é um panac, panac armbrustere, peixe muito apreciado também pelos aquaristas e existe uma associação muito interessante dessa espécie com madeira. Os peixes desse gênero, do gênero panac possuem os dentinhos adaptados a raspar a madeira e eles ingerem a madeira. Mas eles se alimentam principalmente do biofilme que cresce em cima da madeira. Então a gente chama esses animais de xilívoros que eles comem madeira mas eles não assimilam a madeira. Isso é uma questão muito interessante também. Outro ambiente bastante característico do Rio Xingu são as áreas de fortes corredeiras. Essa foto foi tirada quase que embaixo de uma corredeira e você percebe que não tem nenhum sedimento no fundo apenas do substrato rochoso e existem peixes muito bem adaptados a viver nessas áreas de fortes correntes. Por exemplo, os anostomídeos que são os peixes da família dos piaus e esse piauzinho aqui que o pessoal chama de flamenguinho por causa das listras pretas e vermelhas. Esse peixe ele tem a boca voltada para cima. Então olha só que interessante. A boca dele é voltada para cima e ele tem dentes muito fortes que são adaptados a arrancar invertebrados das rochas tanto dos espaços entre as rochas como até embaixo das rochas mesmo quando elas formam cavernas ou rochas empilhadas e ficam os espaços onde muitos peixes colonizam embaixo das rochas. E esse é um microambiente muito importante nos rios de corredeiro os espaços entre as rochas. Esse aqui é um parente da Matrinchã é um bricom bricom do grupo Peso e ele é um animalzinho muito generalista e ocorre em vários rios da Amazônia também em geral é o primeiro peixe que você encontra quando você chega no rio. Aqui nós temos um loricari de um acarizinho um cascudo que é a espatula loricária tuíra é um peixinho adaptado à correnteza vocês podem ver aqui também não tem substrato no fundo a corrente leva tudo vocês podem até ver os risquinhos aqui na foto do sedimento sendo carregado e é um peixe adaptado para viver em águas rápidas você pode ver até que tem um filamento aqui na caudal muitos peixes tem esses filamentos na caudal principalmente os peixes que vivem em águas rápidas em outra região do rio você possui essas áreas com depósito de areia e tem toda uma fauna adaptada a isso também então esse aqui também é um cascudo da mesma subfamília da espátula loricária que vive enterrado na areia só com os olhinhos de fora durante o dia ele fica enterrado e à noite ele sai para capturar alimentos principalmente microinvertebrados esse é um outro cascudo muito comum na região da Volta Grande do Rio Xingu que é o acari preto velho é o Ancistus ranunculus ele é adaptado a viver entre as frestas das rochas desses grandes blocos rochosos por isso que ele é achatado ele é bem achatado aqui outro acari esse é um hipóstumus do grupo M. cocleodon e olhem só que interessante a coloração dele ele tem essa coloração manchada que ela fica muito camuflada com as rochas esses claros e escuros das sombras das rochas ele fica tão camuflado que a gente pode chegar pertinho dele ele não nada ele não foge de tão camuflado que ele acha que ele está às vezes a gente consegue até encostar nele antes dele sair nadando um outro cascudinho um acari que possui uma camuflagem bem bacaninha é essa pecótia pecótia do grupo Vitata pessoa que chama de acari tigre ele tem essas faixinhas que também ficam mimetizando essas sombras dos espaços entre as rochas que já é um peixinho de tamanho menor do que os que a gente mostrou até agora mais uma foto do acari amarelinho aquele que apareceu no vídeo no começo da apresentação essa é uma espécie muito interessante ele é o acari mais abundante na bacia do Rio Xingu em todo o médio Rio Xingu a gente encontra esse peixe sempre em grandes números e sempre nos locais de maior correnteza é uma espécie adaptada a fortes correntes e olha que interessante esse outro peixinho aqui é do mesmo gênero é o Baryancistrus crisolomus ele é encontrado na mesma região na mesma localidade só que na parte onde o rio não está correndo mas em geral nas margens dos rios onde tem deposição de sedimentos vocês podem ver aqui na foto que tem bastante silt olha só depositada e essa espécie ela é adaptada a viver nesses ambientes onde não tem tanta correnteza então olha só que interessante duas espécies do mesmo gênero ou seja elas são bastante aparentadas com estratégias de vida completamente diferente enquanto uma habita as áreas de forte correnteza do rio a outra habita as áreas de remanso e onde tem deposição de sedimento são duas estratégias diferentes que provavelmente foram selecionadas para que as duas espécies pudessem viver no mesmo local então olha só esse foi um breve relato mostrando aqui novamente algumas das fotos que a gente viu de como que os habitats no rio Xingu são variados quase todas essas fotos aqui foram retiradas no mesmo local só que em diferentes micro-hábitats e o que a gente está colocando aqui a variedade de hábitats é igual a variedade de peixes existe uma relação quase que direta de quanto maior a complexidade de um local mais espécies vão existir ali e isso não é diferente no rio Xingu outra espécie que a gente ainda não falou mas a partir de agora a gente vai falar muito é essa daqui esse daqui é o acari zebra ou cascudo zebra imperial que é encontrado aqui na volta grande do rio Xingu essa foto é uma foto retirada da natureza ele também vive estreitamente associado com essas rochas e essa daqui é a distribuição original do ipancistro zebra isso aqui temos nosso ipancistro zebra acari zebra aqui é o rio Xingu o rio Xingu faz essa famosa volta a volta grande do rio Xingu então ele corre para o norte quando chega aqui em Altamira ele faz um retorno depois ele retorna de novo e faz esse zigue-zague isso aqui é chamado de a volta grande do rio Xingu e a distribuição do zebrinha são esses pontos amarelos aqui essa distribuição original então ele ocorria até um pouco a montante um pouco acima aqui de Altamira essa aqui é a região chamada de Gorgulho da Rita então ele corria aqui por toda a volta grande e até logo abaixo aqui a comunidade de Belo Monte pertinho de Vitória do Xingu esse trecho aqui é um trecho relativamente curto é um trecho de 170 km de rio então é uma espécie com uma distribuição muito restrita e essa espécie só ocorre aqui no Xingu nessa área de 170 km e é o que a gente chama de espécie endêmica é uma espécie endêmica do rio Xingu ou seja ela só ocorre aqui e esse cascudinho tem uma história muito interessante vou contar para vocês agora como é que ele foi descoberto esses aqui são Minoru Matsuzaka e o Grande Ogawa eles ficavam aqui em Altamira na década de 80 para descobrir cascudinhos e mandar para o Japão para o comércio ornamental então olha só isso aqui é um zebrinha é o tamanho adulto já é um jovem adulto esse está segurando aqui na mão também e eles descobriram por assim dizer essa espécie em 1987 olha só que interessante mandaram para o Japão e virou uma febre mundial esse peixinho chegou nas mãos alguns exemplares do Dr. Maurice Cotelar que é um ictiólogo muito famoso ele mandou esses exemplares para um outro ictiólogo muito famoso e aquarista também Dr. Isaac Sbrucker e o Isaac Sbrucker junto com o Nitsen em 1991 descreveram essa espécie como o hipancisto zebra por que zebra? é por causa das listrinhas pretas e brancas muito importante observar principalmente para quem é da área de biologia ou de ciências biológicas que mexe com genética com experimentos um peixe muito famoso é o zebrafish que para nós é chamado de paulistinha é o Daniel Herio esse aqui é o peixe mais famoso ou que mais já foi estudado principalmente em genética no mundo ele é um peixinho que tem os modelos prontos já laboratórios para reproduzir estou fazendo vários testes agora mesmo no coronavírus uma equipe lá da USP desenvolveu uma forma muito interessante de utilizar os ovinhos do paulistinha para fazer testes de baixo custo de covid então para quem já conhece um pouco da literatura de peixes você já ouviu falar em zebrafish mas não é o nosso zebrinha é o Daniel Herio o zebrafish nosso zebrinha em inglês é chamado de zebra pleco L46 em português tem os nomes que a gente já falou que é o cascudo zebra imperial ou acari zebra então não confundam o acari zebra com o zebrafish e o que aconteceu quando o nosso zebrinha foi parar nos aquários mundiais ele virou uma febre porque ele é um peixinho muito bonito olha só ele tem essas cores bem chamativas olha o olho dele o olho dele é meio azulado isso é muito raro em cascudos é um peixinho que não atinge um porte muito grande então vocês podem ver esse vídeo aqui eu peguei na internet no YouTube então aqui tem um zebrinha alguns outros cascudinhos e olha só esses aqui são os guppi para quem conhece aquário o guppi é um peixinho bem pequeno e olha só o tamanho esse aqui é um zebrinha adulto tem outro aqui e ele é bastante pacífico também com outros peixes então é um peixe que fez muito sucesso ele tem essas ele tem essa manchinha aqui que faz um E no focinho dele também muito bonitinho olha é um peixe bastante estético e vocês podem imaginar que virou uma febre mundial é um coqueluche você ter esse peixinho no seu aquário e por muito tempo você pôde exportar essa espécie os primeiros animais que chegaram lá no exterior eram todos permitidos e são animais fantásticos olha só essas listras horizontais ou longitudinais bem contrastantes e aqui temos um aquário biótico lá do laboratório mostrando vários acarizes tem um teleciclo aqui que é um ciclozinho bem pequeno você pode ver que eles são pacíficos e são ótimos candidatos para aquários e uma coisa muito interessante é que eles são facilmente reproduzidos eles precisam ter essas toquinhas onde o macho defende a toca isso é algo muito interessante acontece com quase todos os cascudos o macho escolhe um local que vai ser a toca dele e ele defende aquilo ferozmente por isso que eles têm tantos espinhos eles brigam muito por espaço entre eles e quando a fêmea está disposta ela vai visitar o macho escolhe o macho que ela acha que tem a toca melhor e deposita os ovos lá dentro e quem cuida dos filhotinhos é o macho então olha só o macho fica ali cuidando dos ovinhos até eles nascerem e absorverem o saco vitelínico quando eles abandonam a toca e outra fêmea pode ir lá e depositar mais ovos e essa reprodução em cativeiro ela é feita desde o final da década de 80 lá fora então é muito comum você encontrar imagens de aquaristas estrangeiros que possuem essas toquinhas com seus zebrinhas e com seus filhotes e existe até produção em larga escala isso aqui é uma empresa que a gente visitou lá na Indonésia a gente vai falar mais um pouquinho dessa empresa nos próximos slides isso aqui é uma das salas apenas deles com produção em massa de acarizebra importante observar que essa empresa aqui ela recebeu ela comprou os zebrinhas muito antes da proibição deles então todos esses animais aqui são legalizados porque o que aconteceu? em 2004 essa espécie foi incluída na lista de ameaçados de extinção da IUCN que é uma organização internacional que mantém uma lista com as espécies e seus graus de ameaça então em 2004 o pancisto zebra foi incluído nessa lista de ameaças de extinção e a partir daí como consequência ela foi proibida de ser capturada na natureza e vendida exportada isso não impediu que a coleta continuasse acontecendo então é muito frequente a polícia federal e o IBAMA fazerem apreensões desses animais em condições péssimas você pode ver aqui acondicionados nessas malas super adensados e eles chegam em condições muito precárias a maioria morre coisas que são comuns em tráfico de animais em geral as condições não são adequadas e os animais muitas vezes chegam a óbito antes de chegar no seu destino de qualquer forma é uma atividade ilegal a polícia federal de vez em quando faz algumas apreensões mas a gente sabe que a coleta ainda está continuando e a gente vai falar mais um pouquinho disso já já então essa é uma situação muito delicada principalmente falando de zebrinha que era uma espécie que já estava em declínio devido a alta coleta e por ela ter uma distribuição geográfica muito restrita então ela não tinha uma área muito grande da população que ela pudesse se recuperar e suportar a pressão de captura que foi sempre muito alta mas além disso existem outras preocupações outros impactos que estão ocorrendo nesta região que é a região do zebrinha que é a volta grande a gente vai falar um pouquinho agora deste empreendimento é a usina hidrelétrica de Belo Monte teve bastante debate aí na mídia muito essa construção ela está na mesa dos tomadores de decisões há décadas ela já foi mudada o que foi construído agora é bem diferente do projeto inicial essas mudanças foram depois de muita conversa entre vários setores inclusive os ambientalistas os pesquisadores então essa obra que foi implementada ela é diferente da originalmente proposta mas mesmo assim ela traz vários impactos que a gente vai falar de alguns deles agora essa foto foi feita em 2016 então ela não estava pronta ainda hoje em dia essa represa já está completamente pronta todas as turbinas estão prontas e funcionando e a hidrelétrica de Belo Monte está plenamente operacional e como foi a construção de Belo Monte aqui novamente a gente tem a volta grande do Rio Xingu esse aqui é o trecho original dela foi feita uma barragem aqui na região de Pimental chamada de Barragem de Pimental e ela represou o rio daqui até aqui mais ou menos então até alguns quilômetros acima ou a montante de Altamira ainda tem essa represa então essa parte que era uma parte de corredeira ficou um lago uma represa e existe uma área de transição mais ou menos aqui de Altamira até mais ou menos aqui assim e aqui foi feito um canal de derivação onde a água dessa represa vai para um outro reservatório que é o reservatório intermediário esse reservatório foi construído com vários diques é uma obra bastante complexa e aqui onde tem aquele desnível que a gente falou de quase 100 metros é onde tem a casa de força principal de Belo Monte então aqui a água é devolvida ao rio e ela corre normalmente aqui até chegar no Amazonas essa área aqui é a área onde a água corria e toda água que foi desviada para cá ela não está mais correndo aqui então é um trecho de vazão reduzida pelo hidrograma original 80% da água pode ser desviada e 20% vai para a Volta Grande o que restou da Volta Grande existe uma discussão bastante complexa que está correndo inclusive agora de como esse hidrograma deve ser feito ele foi planejado de uma forma mas existem alguns impactos que ainda estão sendo estudados mas originalmente o plano era que 20% da água passasse para a Volta Grande de 80% ou até 80% pode ser desviada para geração de energia num dado momento isso traz impactos consideráveis principalmente redução de hábitat além de alguns impactos na reprodução e fechamento de alguns ciclos de vida de vários organismos a gente precisa entender que os rios tropicais principalmente eles possuem pulso de inundação e seca e esses pulso de inundação são muito importantes porque é quando a água extravasa o leito ela invade as florestas e os peixes têm acesso a uma quantidade de alimento que só estão disponíveis nessa época que é quando eles invadem a floresta começam a comer frutos material alóctone nesse caso o material que não é produzido dentro do rio e quando você altera esse pulso você tem vários impactos e tudo isso ainda está sendo estudado discutido por vários pesquisadores mas é uma questão muito importante de sempre a gente ter em mente alteração do ciclo hidrológico tem impactos na fauna e flora mas olha só essa região além de já ter sido impactada por esse empreendimento que os impactos ainda estão sendo monitorados e a gente ainda vai saber exatamente o que está acontecendo nos próximos anos existe um outro empreendimento que é da mineradora Belo San que é uma mineradora canadense vai extrair ouro nessa região aqui outro projeto bastante polêmico ainda está em discussão também se vai ser implementado ou não tem várias instâncias isso está sendo discutido mas olha só ela vai ser ou ela pretende ser implantada bem nessa área que é uma área que já está impactada então essa é uma questão muito séria que a gente precisa ficar atento também o que vai acontecer a gente viu aí o que aconteceu com outras barragens no sudeste então se acontecer algum acidente aqui essa região toda que é uma região muito rica do Xingu e remanescente do que tinha na Volta Grande pode ser altamente impactada e voltando para o nosso acari zebra olha só como é que era a distribuição dele original então essa aqui é a distribuição original esses pontos amarelos onde tinha o acari zebra e essa região azul é a área de reservatório e essa área em vermelho é a área onde tem fluxo de água reduzida de até 80% então a gente tem 20% de água correndo aqui do que corria antes então quase que toda a distribuição dessa espécie está contida na área de impacto da hidrelétrica de Belo Monte e aí aconteceu uma questão muito interessante a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte causou uma comoção mundial e todos os aquaristas no exterior que sabiam que essa espécie ocorre na mesma área de Belo Monte achavam que essa espécie ia ser extinta de qualquer forma e muita gente achou eticamente aceitável você comprar animais advindos do tráfico para salvá-los da extinção então já que eles vão ser extintos na natureza que pelo menos eu mantenha eles no meu aquário eu consigo reproduzir eles e manter a espécie viva no meu aquário essa é uma atitude compreensível de certa forma mas totalmente inadequada então se você está assistindo a gente aí e gosta de zebrinha não compre animais selvagens da natureza vou te explicar porque já já essa é uma filmagem feita em 2019 no ano passado após a construção da barragem de Belo Monte então isso aqui é na volta grande e já está com o curso reduzido de água já tem muito menos água aqui esse aqui é o ambiente natural do zebrinha vocês podem ver que tem muitas rochas a transparência da água bem legal também e olha só bem rasinho você já encontra o zebra então isso aqui é uma filmagem das populações de zebra após a alteração de Belo Monte então a gente ainda encontra zebrinha na natureza pode observar que aqui tem o zebrinha do lado dele essa massinha branca são aqueles poríferos que eu mostrei para vocês os poríferos eles são a base da cadeia alimentar dos zebrinhas assim como os invertebrados que ficam junto com os poríferos e olhem só como tem bastante peixe entre as rochas lembra para vocês que eu falei que existem esses espaços entre as rochas isso é um micro hábitat muito importante em corredeiras vocês podem observar que a água aqui está correndo e você possui muitas espécies aqui creniciclas são ciclídeos vários cascudos outros bagres então tem muitas espécies interessantes entre as rochas então como vocês podem observar existem ainda zebras na natureza mesmo depois de Belo Monte eles estão ali estão vivos existe toda uma fauna de corredeiras ainda na volta grande e que precisa ser preservada então mais uma vez não comprem zebrinhas da natureza já existem muitos zebras reproduzidos em cativeiro a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho mas a gente precisa saber se essas populações estão saudáveis ou não a gente começou a fazer alguns estudos eu vou te mostrar um deles agora esse trabalho que eu vou mostrar para vocês foi feito pela Lírian Crisley aluna nossa de mestrado aqui que tentou ver a análise de viabilidade populacional de hipancistro zebra então o que ela fez ela fez uma modelagem matemática usando algumas características que a gente já conhece da espécie principalmente pelo cultivo dela de cativeiro e também que a gente coletou no campo essas informações como longevidade idade de primeira maturação qual a fertilidade das fêmeas quantos ovinhos elas produzem por desova quanto tempo esses filhotinhos demoram para ficar maduros sexualmente entre outras características tudo isso a gente alimentou um programa de computador e a gente fez algumas simulações com alguns números que a gente vai mostrar para vocês aqui agora então aqui são os números de indivíduos são números hipotéticos de 0 até 100 mil aqui estão os anos de até 100 anos e aqui olha só a capacidade de suporte desse cenário que a gente criou aqui que a gente colocou em 100 mil indivíduos a capacidade de suporte o máximo que esse ambiente aguenta a gente usou como base aquela questão lá de 80% de redução de volume na volta grande a gente fez uma suposição linear não necessariamente é verdade mas para uma modelagem a gente tem que partir de algum ponto a gente supôs que 80% de diminuição de água equivaleria a 80% de redução de hábitat então a gente traçou essa linha aqui a linha de 20 mil indivíduos como se fosse a linha de base considerando o impacto de Belo Monte e aí a gente fez alguns outros cenários então a gente calculou essa linha aqui como se a população estivesse estável e aí a gente jogou mais ou menos indivíduos nessa simulação para ver o que que acontecia então a gente jogou aqui 47 mil indivíduos nesta simulação correu a simulação com aquelas reproduções todas as características que a gente inseriu no programa ele vai simular vários organismos 47 mil indivíduos interagindo entre si com essa redução de hábitat de 80% e mesmo assim ela volta a atingir a capacidade de suporte começando com 47 mil indivíduos a gente testou também começando com 20 mil e 100 indivíduos um pouquinho a mais do que a população em equilíbrio 100 indivíduos a mais demorou um pouco mais alguns anos mas a população atingiu a capacidade de suporte também rapidamente e ficou estável lá em cima mas a gente também testou um outro cenário e se a gente retirasse 100 exemplares daquela população estável em 20% do original o que aconteceu? começou a simulação com 19 mil e 900 indivíduos e o que aconteceu? a população foi extinta em 10 anos olha só que interessante então uma população estável a 20% do que era antes se você retirar 100 indivíduos é pouco 100 indivíduos a população entra em declínio até entrar em extinção em 10 anos na simulação a gente também colocou um cenário ainda mais adverso iniciando com 12 mil indivíduos e como era de se esperar ela entrou em extinção ainda mais rápido em 5 anos e o que essa simulação mostrou para a gente? então temos que lembrar que é uma simulação existem vários outros fatores que a gente não conseguiu colocar aqui a gente precisa agora ir para campo e testar se as populações realmente estão lá isso é um projeto que a gente está fazendo também mas é um bom ponto de partida para a gente começar a pensar em algumas coisas e o que a gente viu com essa simulação com os números que a gente jogou aqui eles precisam de validação ainda mas já é um bom ponto de partida mesmo com 80% de redução de capacidade de suporte do ambiente as populações podem estar estáveis só que se você te retirar 100 exemplares dessas populações ela entra em declínio e vai entrar em extinção e quais conclusões práticas a gente pode tirar disso? a gente precisa observar algumas coisas populações de zebrinha ainda são encontradas na natureza após Belo Monte ter sido construído obviamente que não em todos os locais de antes que é por isso que teve aquele 80% de redução na simulação a captura ilegal de zebrinha na natureza ainda ocorre e ocorre bastante e esses dois fatores combinados o impacto de Belo Monte e a pesca ilegal podem levar as populações à extinção então olha só não é só Belo Monte que é responsável pelo declínio de pancistro zebra na natureza a captura ilegal que alimenta o tráfico desses animais também tem sua parcela de responsabilidade e precisamos fazer algo a respeito mas o que a gente pode fazer para conservar essa espécie e não só essa espécie vocês viram que a região toda é uma região muito rica e está sofrendo alguns impactos e precisamos fazer alguma coisa em relação à conservação uma das ações muito comuns para se tratar de conservação de uma determinada área é o uso de espécies bandeira e é isso que a gente vai falar a partir de agora o que é uma espécie bandeira espécie bandeira é uma espécie que representa uma causa ambiental de conservação e uma espécie para ser bandeira ela tem alguns requisitos o primeiro deles é que ela tem que ser fofa isso mesmo uma espécie tem que ser fofa as pessoas tem que olhar para aquela espécie e querer preservar aquela espécie tem que ser uma espécie fofinha outra coisa ela tem que ser de fácil reconhecimento entre as demais espécies você tem que olhar para uma espécie bandeira e saber de cara qual espécie é aquela o terceiro quesito é que ela tem que ser vulnerável e o risco que ela ocorre tem que ser reconhecido pela população um dos exemplos talvez mais famosos no mundo é esse aqui todo mundo conhece essa espécie esse aqui é o urso panda é uma espécie bandeira da conservação de biomas da China e todo mundo mesmo que não é da China sabe o que é um urso panda existem desenhos né kung fu panda várias ações tem bonequinhos de pelúcia toda criança sabe o que é um urso panda inclusive é o símbolo de uma importante ONG da WWF que atua principalmente com conservação da natureza então essa é uma das espécies bandeira mais fortes que existem no mundo no Brasil a gente tem esse exemplo aqui um dos exemplos a ararinha azul ela é a espécie bandeira da caatinga ficou muito famosa recentemente ela foi declarada extinta na natureza e agora existem alguns programas de reintrodução e ela ficou famosa por causa do desenho rio apesar de ela não ser encontrada ali na Mata Atlântica aqui no Rio de Janeiro é Mata Atlântica foi o desenho responsável por levar essa espécie bandeira para o mundo inteiro então pelo menos as pessoas sabem que existe uma ararinha azul que é do Brasil e que está praticamente extinta a espécie bandeira brasileira talvez mais famosa é essa daqui esse é o mico leão dourado é uma espécie da Mata Atlântica e virou o símbolo da conservação da Mata Atlântica tem muitos projetos com essa espécie projetos bem sucedidos inclusive hoje em dia a população dessa espécie está aumentando e para conservar essa espécie foi preciso conservar a Mata Atlântica então tem resquícios de Mata Atlântica que viraram reservas existem vários institutos que trabalham com a conservação dessa espécie até aqui nós temos o WWF com algumas ações para vocês verem como que o uso de uma espécie bandeira pode dar certo para conservar o mico leão você precisa conservar a Mata Atlântica inteira você não precisa convencer a sociedade que você precisa conservar a minhoca endêmica da Mata Atlântica ou o ácaro endêmico da Mata Atlântica você está conservando a Mata Atlântica para conservar o mico leão só que você acaba conservando tudo todo o bioma e essa é a principal força ou a principal função de uma espécie bandeira e essa função como espécie bandeira é tão forte que o mico leão dourado ele está até nas notas de 20 reais então todo mundo aí pode ter um mico leão na carteira então toda hora que você pega uma notinha de 20 reais você pode lembrar que existe uma espécie de mico leão que está ali na Mata Atlântica e precisa ser preservada então essa é a importância de uma espécie bandeira ela traz à tona a discussão sobre conservação de uma determinada área e torna mais fácil a população e todos os órgãos e entidades centrarem esforços para proteger aquela área voltando aqui para o Xingu vocês acham que tem alguma espécie que preenche todos aqueles requisitos? temos aqui o nosso acari zebra o hipancista zebra o cascudo zebra imperial que ela é uma espécie fofa eu acho super fofinha é uma espécie facilmente reconhecida das mais de mil espécies de cascudo ela é a mais fácil de identificar é a única espécie que tem essas listrinhas pretas e brancas desse jeito aqui o risco dela é facilmente observável então a volta grande ela precisa ser preservada porque o zebrinha está ali ele precisa de água corrente ele precisa de água limpa ele precisa de água suficiente correndo por ali para que os organismos todos fechem os ciclos inclusive os invertebrados que é do que ele se alimenta então ele tem todas as características para ser uma espécie bandeira e essa é a nossa bandeira a gente está tentando elevar essa espécie a espécie bandeira em vários projetos e vou falar sobre um deles agora e esse aqui é o nosso projeto o hipcho Xingu a gente não foi por acaso que escolheu o zebrinha como símbolo um símbolo estilizado aqui sem copiar WWF mas espécies preto e branco formam símbolos estilizados muito bacanas e a gente está desenvolvendo algumas ações aqui uma delas envolve projetos de pesquisa então a gente tem projetos de reprodução em cativeiro dessa espécie e também a gente faz monitoramento da população na natureza a gente vai lá no ambiente mergulha ver se os animais estão lá então existem projetos especialmente voltados a isso uma parte muito importante do nosso projeto é a educação ambiental a gente vai falar também daqui a pouquinho que envolve a conscientização da população local sobre a importância dessa espécie e de mantê-la existente na natureza e outra questão também muito importante é a divulgação científica para a conscientização da população do mundo inteiro dos possíveis compradores dessas espécies por exemplo e de outras questões envolvendo a conservação da nossa região aqui da Volta Grande do Xingu vou falar um pouquinho para vocês agora do laboratório que a gente tem aqui onde a gente desenvolve parte desse projeto então esse aqui é o laboratório de aquicultura de peixes ornamentais do Xingu ele fica na UFPA no campus de Altamira esse laboratório foi construído com recursos da Norte Energia como compensação ambiental e o objetivo principal do laboratório era desenvolver protocolos de reprodução em cativeiro de algumas espécies endêmicas e que seriam afetadas pela construção da obra principalmente pancisto zebra existem outras espécies também no laboratório mas o carro-chefe era o pancisto zebra esse laboratório foi inaugurado em 2014 e já passou por várias fases hoje em dia a gente está com bastante sucesso aqui na reprodução a gente vai falar um pouquinho sobre isso mas antes vamos falar de alguns parceiros que nos ajudaram a chegar nesse ponto um dos que eu acho mais importantes é esse daqui esse é o Rajanta Rajanta e a Júlia a esposa dele tem essa empresa a Belen's Farm que é lá na Indonésia e eles criam o pancisto zebra em larga escala aquela foto que eu mostrei no começo da apresentação era de uma das salas da empresa dele então hoje eles produzem milhares de zebrinhas por mês e eu gosto sempre de falar que os exemplares que ele tem eram de antes de 2004 então ele tem todos os documentos certinho é tudo legalizado a gente sempre apoia os projetos que são legalizados e o Rajanta e a Júlia nos transferiu tecnologia eles vieram a nosso chamado conheceram Xingu ficaram maravilhados com a riqueza cênica dessa região da Volta Grande viram o ambiente do zebrinha infelizmente no dia a gente não conseguiu observar nenhum e eles deram uma olhada no laboratório que estava construído até então e fizeram várias modificações da forma de manter os animais e hoje em dia a gente tem muito sucesso graças a eles então a gente tem muito a agradecer a esse casal lá da Indonésia e é sempre uma experiência muito rica essa troca de informações vários aquaristas também tem nos ajudado então tem muita informação bacana que a gente recebe e a gente está conseguindo fazer um protocolo bem interessante que a gente vai divulgar logo mais outro parceiro muito importante é o Grupo Sarlo o Grupo Sarlo é uma empresa de equipamentos principalmente de bombas brasileira e eles nos enviaram várias bombas que a gente estava com falta de recursos e foi muito bom para a gente manter nossos peixinhos outra parceria recente é da Swiss Tropicals é uma empresa dos Estados Unidos do Stephan Tanner eles fornecem para a gente esses filtros são os filtros de espuma muito baratos para se manter e muito eficientes na filtração biológica então a gente precisa sempre dar crédito para as pessoas que estão nos ajudando e tem também algumas empresas de ração essa aqui é Ibo Aquaristik da Alemanha já doou ração para a gente a Dr. Basler Biofish Food da Aquarium Monster também doou uma ração excelente para a gente e tem empresas brasileiras também que nos ajudam a Poitara ajudou bastante a gente principalmente no começo do projeto e foi bastante importante para a gente conseguir manter nossos peixinhos por bastante tempo e essas parcerias possibilitaram isso aqui hoje em dia a gente tem a gente domina completamente a tecnologia para reproduzir zebrinhas em cativeiro e a gente tem nossas contas aqui no Instagram a gente está sempre postando lá imagens sobre nossas reproduções acrescimento dos filhotinhos e esse aqui é um vídeo feito pelos nossos alunos mostrando um pouquinho dos passos então aqui tem a toca lembra que o macho fica cuidando dos filhotes mas a gente pode retirar os filhotinhos antes deles estarem prontos que a gente pode acompanhar melhor eles então aqui tem os filhotinhos recém retirados da toca ainda está com o saco vitelínico ainda para ser absorvido está no finalzinho da absorção do saco vitelínico depois a gente transfere eles para uma maternidade que a gente consegue observar melhor e aqui já é os filhotinhos com mais ou menos um mês de crescimento as faixinhas estão começando a aparecer e é bem interessante a gente já consegue alimentar eles com rações industrializadas rações que a gente mesmo faz e acompanhar bem o crescimento esse trabalho só é possível porque a gente tem uma equipe muito boa de alunos de estagiários então o pessoal que fica fazendo aquário montando estante cuidando dos filhotinhos é uma turma bastante dedicada para a causa aqui é uma atividade bem lúdica a gente está amassando argila aqui para fazer as toquinhas quem ensinou essa técnica para a gente foram os aquaristas também os alemães e aqui estão as toquinhas com vários formatos vários tamanhos que varia de algumas espécies a gente mantém outras espécies também que não só o zebrinha e uma função muito importante do laboratório é formar novos cientistas então aqui a gente tem nossos alunos em iniciação científica alguns alunos de mestrado também aprendendo sobre embriologia está aqui nosso time fazendo estudos de questões de parasitologia também fertilização várias outras questões muito importantes para a manutenção dessas espécies ameaçadas de extinção em cativeiro e aqui a gente tem algumas fotos de ovos dos cascudinhos que a gente mantém aqui isso aqui é uma outra espécie pseudacânticos mas a gente faz isso com zebrinha também e esse ovo é quatro horas após a fecundação olha só que legal você pode ver as células se dividindo isso é muito interessante tem trabalhos de ontogenia que a gente pode fazer trabalhos de embriologia então isso aqui é uma sequência 26 horas após a fecundação 27 horas 36 horas e por aí vai e você consegue ver a formação dos tecidos a migração dos tecidos e como olha só aqui já começou a formar o olho já tem o coração é muito interessante é fascinante ver essa evolução do embrião até a eclosão que a eclosão é isso aqui após cinco dias nessa espécie teve a eclosão o saco vitelínico ainda bastante presente e o peixinho vai passar os próximos dias se desenvolvendo ainda até absorver o saco vitelínico essas e outras informações a gente tem feito alguns vídeos e colocando num canal do YouTube então se você ainda não é inscrito procure aí o canal chama Iccho Xingu ou Leandro Souza também você consegue achar o canal e a gente então coloca os vários protocolos que a gente vai fazendo aqui é bastante visualizado e é uma forma da gente devolver para a sociedade o investimento que é feito nessas pesquisas que é uma universidade pública e é uma função bastante gratificante essa daí de fazer a divulgação científica e a outra função do laboratório que é uma das que eu considero mais importantes hoje é essa daqui educação ambiental então a gente tem uma sala na entrada do laboratório que é cheio de aquários biótipos com vários biótipos do Rio Xingu com os peixinhos da região e é aberto ao público de graça todo mundo pode entrar a gente recebe muitas crianças muitas escolas e é bem gratificante ver e o pessoal adora olha só a criançada fica aqui vendo os peixinhos ficam encantadas a gente tem nossos alunos são treinados para receber as crianças receber a população em geral então eles sabem responder as perguntas sobre as espécies ficam incentivando a criançada a procurar as espécies nesse aquário aqui por exemplo é um aquário biótipo do gorgulho da Rita que tem essa formação rochosa aqui bem interessante que é um aglomerado de laterita com seixo e os peixes ficam todos escondidos embaixo ou nas tocas que é formada nessa rocha e a gente dá a lanterna para as crianças e pede para eles ficarem procurando os peixinhos nas fendas e é uma diversão o pessoal adora fica pode ser até bastante barulhento 50 crianças ali procurando peixinho nos aquários mas é um prazer e é a nossa função ver os olhinhos da criançada brilhando quando descobre os peixes aqui é um outro aquário por exemplo mostrando as piabinhas essa aqui também é uma piabinha endêmica do rio Xingu eles chamam de piaba olho de boi parece um neon negro então o pessoal também adora e vocês podem ver que a visitação é bastante intensa às vezes a gente chega a receber 50, 100 200 pessoas por dia e é gratificante o interessante é que muitas vezes as pessoas da própria região não conheciam o ipancisto zebra então quando chegava no laboratório a gente falava do ipancisto zebra o que é o carizebra que ele é só daqui e o pessoal ficava espantado e até também pessoas que já tinham ouvido falar no acarizebra no casco do zebra não sabiam que ele era um peixinho desse tamanho então a gente se espantava mas eu achei que era um peixe desse tamanho e é só desse tamanhinho e aí a gente explica a importância dos peixes pequenos também tem várias questões que a gente pode abordar nessa interação e como vocês podem ver aqui na imagem eu tenho um aquário biótopo o pessoal tirando foto filmando o zebrinha e levando o zebrinha para casa no seu dispositivo então essa é uma função muito nobre do laboratório agora do nosso projeto que é educação ambiental não só no youtube não só nas plataformas sociais mas também em loco que é para as pessoas que mais precisam conhecer aquele bichinho ali para se preocupar e tentar proteger e a próxima campanha que eu quero lançar talvez um pouquinho atrasado é essa daqui olha só quem sabe ainda não dá tempo de desbancar o lobo guará o lobo guará também é uma espécie bandeira muito importante mas o cerrado ali já tem já tem outras espécies bandeira bora leger uma nota de 200 com a carizebra olha só que interessante coloque nas mídias sociais hashtag 200 reais a carizebra vamos ver se dá certo será? mas é isso daí bom pessoal vocês podem saber mais coisas que a gente faz no nosso laboratório aqui no nosso projeto nas mídias sociais entrem aqui no instagram ictoxingu no facebook a gente tem uma página também ictoxingu e no youtube procurem lá por ictoxingu vocês vão encontrar nossos vídeos acessem e compartilhem com o maior número de pessoas espalhem para todo mundo que existe uma espécie muito bonitinha muito fofa de peixinho que é o acarizebra o casco do zebra imperial aqui no rio Xingu que precisa de proteção precisa ser conservado e junto com ele toda uma área muito rica que é essa área que a gente mostrou para vocês aí no começo da apresentação que é a volta grande do rio Xingu ela precisa ser protegida vamos proteger o zebrinha vamos proteger o Xingu é a nossa riqueza é uma riqueza inestimável a gente não pode perder isso e essa é a mensagem principal que eu tinha para passar para vocês obrigado por estar me escutando aí até agora e espero que tenham gostado e até a próxima um abraço tchau tchau obrigado